Música Oi gente, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta com vocês aqui pra fazer uma coisa um pouco diferente pro canal a partir de agora A ideia aqui é começar uma série sobre jogos indie que vai se chamar Segunda Indie Toda segunda a gente traz aqui um jogo de produtor ou estúdio independente pra vocês Que seja uma coisa legal, uma coisa original, uma experiência nova Pra você decidir aí se você quer jogar ou não Se você não sabe, jogo indie se refere exatamente a esses jogos de estúdios pequenos Ou mesmo de um programador só, que normalmente trazem muita inovação São coisas legais Minecraft, por exemplo, é um jogo indie, se você não sabia Mas enfim, vamos passar pro jogo agora, dadas as explicações Eu tô aqui pra jogar com você Under the Ocean Que é um jogo de um programador chamado Paul Grizzly Qual o nome complicado? Você deve conhecer ele talvez pelo nome de Farm Gnome Que é o nome de internet dele Ele foi responsável por fazer o jogo que é o antecessor desse Esse jogo na verdade é uma sequência pro jogo de 2010 chamado Under the Garden Mas enfim, vamos começar o jogo agora Eu vou explicando pra vocês do que se trata Tem um conceito muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão se interessar por ele Vou dar o play aqui O que que acontece? O jogo começando, você aparece, seu navio tá lá atrás Seu navio provavelmente afundou, bateu, alguma coisa E você veio parar numa ilha deserta Esse jogo mistura uma coisa meio Minecraft, meio DayZ Meio coisa de jogo point and click O que você tem que fazer aqui é fazer um scavenger Construir coisa, procurar coisa pra poder sobreviver nessa ilha Que vocês estão vendo aí, a primeira coisa que eu vou pegar é esse martelo Marchado, o nome certo, que eu encontrei aqui E vou apertar o 1 pra poder começar a quebrar essas caixas que estavam no navio Provavelmente, pra ver o que eu posso encontrar dentro delas Aqui eu tenho uma concha que consegue segurar água pra mim Eu posso usar pra beber Aqui tem uma ponta, uma ponta de lança que eu posso usar pra fazer uma lança depois E eu tenho também uma dinamite O que que acontece? Nesse jogo, vocês estão vendo aqui embaixo Ele tem umas contagens de sede, fome, frio Aqui de molhado também, eu tô totalmente molhado Se eu não me engano, se eu ficar molhado muito tempo Eu posso ter, eu posso ter Ou hipotermia, ou sei lá Ou alguma doença, coisa assim Mas você tem que fazer exatamente isso Você tem que comer e sobreviver com o seu personagem nessa ilha Agora conseguir acabar de encontrar alguma coisa Que isso daqui é uma bandagem Caso eu fique sangrando uma coisa parecida com DayZ Se você tá familiarizado com o jogo Se eu ficar sangrando, eu posso usar aquilo ali pra poder me curar Aqui eu encontrei uma espingarda E aqui embaixo tem a bala dela Enfim, agora eu tenho uma arma também Se eu quiser me defender, eu posso usar pra caçar Também vai ter vários propósitos isso Agora vamos fazer o nosso primeiro crafting aqui Que é pegar essa driftwood aqui Essa coisa, eu vou pegar aquela ponta de lança que eu encontrei Eu vou ligar nela aqui E eu vou ter tchananãnã Uma lança, exatamente Vocês tão vendo aí agora eu tenho uma lança Eu vou continuar no jogo agora O jogo é todo 2D Peraí, tem uma coisa aqui que eu não posso Que eu não posso negligenciar Aqui ó, peraí Tem uma coisa brilhando que eu não sei o que é Aqui é outra ponta Mas aqui tem um tomate O tomate é interessante que eu posso comer ele também E ele também me dá semente se eu quiser plantar mais Agora o que eu vou fazer é usar aquele machado Que eu achei antes pra cortar Esse coqueiro aqui Que vai me dar madeira Pra eu poder usar numa fogueira O que pra mim vai ser bom mais pra frente Eu tenho que fazer fogueira Não só eu posso fazer pra me esquentar Mas também pra cozinhar as coisas Pra cozinhar carne Mas enquanto eu tô quebrando essas caixas aqui Que são outras De repente eu posso encontrar alguma coisa Eu tenho que mencionar que o canal Vai tá com uns gráficos diferentes, tá? Eu vou ter umas intervenções agora do Alfredo Que vocês vão ver Talvez vocês já tenham visto nesse vídeo Umas intervenções com plaquinha no canto da tela Pra falar coisas que eventualmente eu possa ter esquecido de falar durante o vídeo Alguma coisa informativa sobre o jogo Ou simplesmente um comentário qualquer E também eu vou ter uma transição nova Que também vai envolver o Alfredo Eu não encontrei nada naquelas caixas Mas o que eu encontrei foi bom Porque eu encontrei madeira pra poder fazer fogo Com essas coisas aqui Eu posso acender fogueira Com madeira eu posso deixar a fogueira funcionando por um tempo maior Ali embaixo tem uma caixa de explosivos Se eu atirar nela com a espingarda Ela explode Coisa que eu não vou fazer agora E aqui obviamente vocês viram Tem uma madeira Que eu posso usar pra construir as coisas Só que parece que o crafting do jogo Não tá tão desenvolvido ainda Mais uma vez a gente tá no alfa Então a gente vai ter que esperar mais um pouco Pra isso aqui se tornar algo útil Algo praticável, né? Eu vou esperar mais pra frente Provavelmente você vai poder construir casa e coisas do tipo Eu sei que ponte já é uma coisa que você pode construir Mas enfim, eu cheguei nessa parte Tem esses bichinhos aqui Que iluminam Se eu quiser caminhar com eles Andar pra um lado e pro outro Eu posso guardar no meu inventório aqui também Mas eu tenho espaço limitado Eu não vou fazer isso O que eu vou fazer aqui É como eu tô com a minha contagem de água lá Muito, muito alta Vocês estão vendo aqui que eu tô com sede Thirsty ali embaixo É relativo à sede Enfim Coisa lógica, Leon, parabéns Mas enfim, eu vou encher isso daqui Deixa eu ver se eu já Ah, já tá com água dentro Eu vou guardar o meu balde ali em cima Agora eu vou clicar no meu carinha O balde tá com água Eu vou mandar ele beber a água que tá no balde Beleza E agora a minha barrinha de sede ali embaixo Desapareceu O que vai ser extremamente útil Porque agora eu não tô mais com sede Se você ficar muito tempo com aquela coisa Daquele jeito ali Você pode ficar Você pode ficar Você pode morrer basicamente Eu vou comer esse 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 tomate aqui Vocês estão vendo a minha barra A minha barrinha ali embaixo De fome desapareceu Agora eu tenho semente de tomate Eu não sei ainda como é que planta as coisas Simplesmente eu jogo elas em cima de algum De alguma parte de terra Não tenho a resposta pra isso ainda Não é uma coisa que eu sei fazer Mesmo porque não tem tanta informação sobre o jogo Tudo que você aprende Ou você aprende na tentativa e erro Ou num vídeo demonstrativo Que os desenvolvedores fizeram A exemplo do Minecraft Não tem uma wiki pra ele ainda Agora o que eu fiz Eu mexi nessas pedras E achei uns vermes aqui embaixo Tipo assim Umas lesmas Sei lá Isso daqui é muito útil Porque eu uso pra pescar Eu vim aqui na beira desse Desse riozinho Lago Sei lá Jogo O meu negocinho Lá embaixo Aí os peixes vão vir secos Em cima dele Aí o que eu faço Eu Pego o peixe Peguei o peixe aqui Peguei o peixe O que que eu peguei Eu peguei um peixe Pequeno até Enfim Eu tô com o meu peixe ali agora O que que eu vou fazer Eu vou cozinhar esse peixe Como que eu cozinho as coisas Eu tenho que achar um flint Que foi provavelmente Uma coisa que eu deixei pra trás Eu não preciso dessa concha mais Porque eu já tenho o balde Enfim Eu vou procurar um flint aqui O jogo normalmente te mostra onde tem Porque ele te ajuda de vez em quando Isso daqui é como se fosse O flint do Minecraft Que você junta com ferro Pra poder fazer fogo Então É mais ou menos isso Então a gente vai pegar aqui E vai tentar Iniciar um fogo agora Pra assar o peixe Eu inicio o fogo com isso Mas eu tenho que alimentar O meu fogo com madeira Então eu vou pegar a madeira aqui Que sobrou da árvore Droga O que que eu fiz aqui agora Desculpa aí pelo problema Eu vou voltar onde eu tava Porque eu meio que estraguei as coisas Foi mal aí Mas enfim Eu vou pegar isso daqui E colocar desse lado Eu vou pegar isso daqui E colocar lá em cima também Pra eu fazer fogo E agora eu vou pegar essa coisa aqui Eu vou clicar com o botão direito Em cima dela Que é folha seca Eu vou pegar e começar um fogo com ela Eu comecei o fogo com ela Eu vou guardar o meu flint ali de volta Você pode usar quantas vezes você quiser Pelo menos É o que tem até agora no jogo E agora eu comecei um fogo Eu vou colocar madeira em cima Vocês não veem que o negócio Tá meio bugado aí Tá em alfa tá gente Mantenham isso em mente Qualquer crítica que vocês tiveram Em relação ao jogo Essa não é a versão final dele Agora que essas coisas Estão pegando fogo Eu vou vir aqui no meu peixe Eu vou desmembrar o meu peixe Pra tirar a carne dele Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora Bem Cadê a carne dele Isso é a carne Isso é a carne Exatamente A carne do peixe As outras coisas eu não preciso Esse desmembramento que eu fiz aqui Mais pra frente Segundo os desenvolvedores Vai requerer uma faca Mas por enquanto não precisa Eu vou sair daqui E eu vou pegar essa minha carne E balançar em cima do fogo Até ela virar carne Cozida Vamos lá a carne Entendeu? A dry Ela já tá seca Vamos ver aqui Cozinhou Beleza Ela tá cozida E agora eu vou poder comer ela Eventualmente Quando eu precisar Uma coisa de carne de animal É que se você carregá-la por muito tempo Eventualmente Ela apodrece Então você tem que comer Logo assim Agora eu vou continuar A minha jornada Aqui pra dentro do mapa Eu vou andar mais um pouco Aqui agora E Vamos lá Eu vou andar mais um pouco Eu vou encher Eu vou encher meu balde Aqui de novo Caso eu precise de água Mais uma vez Eu acho que dá pra eu guardar Por bastante tempo Pelo menos eu espero E vou continuar Seguindo aqui no mapa Agora Tem uma coisa legal Essa planta aqui Segundo os desenvolvedores Serve pra fazer antibiótico Também Se eu não tiver enganado Mas eu não sei Como ela funciona Por isso eu não tô levando Ela comigo O que acontece é que agora Eu tô com um pouco de frio Tá me indicando ali embaixo E tem E agora tá noite Tem um ciclo de noite e dia Nesse jogo também Tá A exemplo do que acontece Em outros jogos Tipo Minecraft Eu tô comparando muito Com Minecraft DayZ Esse jogo aqui Não é porque esse jogo Seja inspirado em Minecraft De fato Diferentemente de vários jogos Indies que estão surgindo Atualmente Mas o que acontece É que é mais fácil Pra eu fazer Pera aí Vamos lá Leon É mais fácil Pra eu fazer Uma referência Pro pessoal Porque o pessoal Já conhece É um jogo Que todo mundo conhece Então é fácil comparar Mas agora que eu Vocês viram Eu acabei de recarregar A minha escopeta A minha arma Com a bala E o que eu vou fazer Aqui agora Pera aí Eu tenho que selecionar O revólver Beleza Tô com o revólver não Com a espingarda E aqui tem uma galinha Galinha é um bicho Meio complicado de matar Se bem que eu não preciso Matar galinha Porque eu já tenho carne Eu acho que eu vou ignorar ela Não vou fazer A título de exemplo Eu mato a galinha E aqui Se eu clicar na galinha Eu vou poder separar E pegar a carne dela também Aqui estão as tripas dela Coisa e tal Acho que a gente Não precisa disso Com certeza Então vamos continuar Agora Eu já tô com sede Deixa eu ver Se dá pra beber Aquela coisa Que eu tinha separado antes Tá com água dentro Vamos ver Não Por algum motivo Agora Não só Não me matou A minha sede Mas eu também Tô com Tô com poison Tô com envenenamento Tipo Alimentício Por conta da água Não é muito bom isso O que Deixa eu ver se vai ter O que eu vou fazer aqui agora Ah não Eu não posso cortar ainda pra frente Porque tem outra coisa Que eu tenho que mostrar Ali tem um caranguejo Esse caranguejo aqui É perigoso Não é perigoso Porque se eu passar por cima dele Eu começo a sangrar E eu vou ter que usar A única bandagem Que eu tenho Pra poder Pra poder Pra poder Me curar Aqui eu vou tomar cuidado Pra ver se eu não piso em nenhum Eu posso pular ele também Eu não preciso necessariamente Gastar bala nele E agora que eu cheguei Nessa parte aqui Eu vou cortar E usar a minha Transição nova Pra uma parte que acontece Algo interessante Que agora eu vou andar Meio à toa Aqui acontece algo interessante Só que eu Eu acabei de estragar tudo Eu queria mostrar essa parte Que é o seguinte Ali tem um javali O javali Ele é hostil E ele acabou de me matar Acabei de morrer por um javali Voltei no começo do jogo E o jogo E ficou tudo vermelho Enfim gente Esse foi o jogo Pra vocês Eu queria mostrar Só essa parte Teve a parte que eu sofri Agora um ataque de javali E morri Usem arma no javali Quando vocês puderem Então é basicamente isso Você pode continuar Explorando a ilha Tem várias coisas Que você pode ver aqui E eu gostei bastante Da ideia desse jogo Eu estou esperando Sair mais coisa dele Esperando mais uma atualização Vai ter muita coisa Pra frente Muita coisa legal Eventualmente Que agora Que agora que o jogo saiu O cara vai pegar Mais ideia Do público Pra poder incrementar o jogo O que me deixa Sei lá Bem animado Com as coisas que podem vir Aí pra frente E vamos ver como vai ser Se você gostou desse vídeo Não esquece de largar O seu favorito Também o seu joinha Porque ajuda demais Na divulgação Não deixe de fazer isso Por favor E pra terminar esse vídeo Eu tenho uma surpresa Pra vocês E vocês vão ganhar Alguma coisa agora Eu vou fazer um sorteio De uma cópia desse jogo Olha que legal Como você participa dele Você escreve aí Nos comentários A resposta Pra essa pergunta Super criativa Que é o seguinte Se você fosse Se você fosse pra uma ilha deserta Que nem nesse jogo O que você levaria Justifique a sua resposta Não esqueça disso Eu vou pegar a resposta Mais criativa Que for postada Nesse vídeo Até a próxima Segunda indie E o vencedor Vai ganhar Uma cópia Aqui do Under the Ocean Eu gostei pra caramba Desse jogo Eu achei ele bem interessante Tem muito mais coisa Pra explorar aqui Eu não vou Spoiler pra galera Que já quer jogar Você pode comprar o jogo Agora por 7 dólares Que vai ser metade Do preço de lançamento dele Vai lá na página Do desenvolvedor Pra dar uma olhada O jogo tá disponível Pra Windows e Mac Então é isso pessoal Obrigado Obrigado a todo mundo Que me acompanhou até aqui Até a próxima Tchau Beijo no Pancres Tchau